Salve, salve rapaziada, Atavari 160 na área começando mais um vídeozão Rapaziada, já vou adiantar, esse vídeo aqui é polêmico Muitas pessoas vão me criticar, vão achar ruim do que eu vou falar aqui Mas é o seguinte, a verdade tem que ser dita, beleza? Rapaziada, como eu disse, tem coisas que não tem como não falar, certo? Então a verdade seja dita, esse vídeo é polêmico que eu vou falar Por que que eu comprei essa Ara 300, que é uma moto nova, um lançamento aí da Honda E não comprei uma Lander 250, que é uma moto que eu nunca tive Que o pessoal fala que é muito boa Por que que eu não comprei uma BMW 310, que é bem mais completa E é bem mais moto, só que é quase o mesmo preço da Saara Por que que eu não comprei a antiga XRE 300 BQM, beleza? Se você quer comprar alguma dessas motos, já fica nesse vídeo até o fim Que eu vou falar toda a verdade, beleza? E se tem algum amigo que está nessa decisão, manda esse vídeozão pra ele Já me segue no meu Instagram, arroba Atavari 160 Se inscreve no canal, ativa o sino pra não perder mais nenhum vídeo novo do canal, certo? E essa daqui é a versão mais completa da XRE 300 Saara, beleza? Já vem com as bolhas, vem com o protetor de carenagem aqui Vem com um protetor de cárter, né? E vem com a bolha alta Não sei se eu já falei, mas vem com a bolha alta, beleza? E ela tem essa cor aqui, beige Essas coisas aqui, ó, são da minha loja Tô levando ali pra despachar, beleza? Quem não sabe, tem uma loja Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Se você quiser modelo de retrovisor Pezinho de guidão Protetor de carenagem Várias outras peças Pra 160, CB Twister, XRE, Saara Várias motos Link na descrição do vídeo Cupom de desconto especial pra vocês aqui do YouTube Quem paga no Pix tem um desconto extra E detalhe Envio pra qualquer lugar do Brasil, beleza? Então vamos lá, vamos mudar a marcha Ó a Saara como tá Tá com o escapamento alterado Beleza? Vou fazer um trampinho nesse escape Que eu acho que ainda tá alto Deixa ele um pouquinho mais baixo Opção de deixar alto quando eu quiser Rapaziada, então é o seguinte, ó Já vou falar primeiro Descartar a XRE Bicu M Vou descartar ela Primeiro Saiu de linha Não fabrica mais Beleza? A XRE Bicu M não fabrica mais Essa daqui É a nova XRE Porque aqui o nome é XRE 300 Saara Então nada mais, nada menos Que essa daqui é a nova XRE, tá? Melhorada Bem melhorada É diferente da Bicu M Tá? Ela só não tem o Bicu Mas é, tipo Melhorou 100% Mudou o visual 100% Mas essa é a nova XRE Então por isso que eu já tô descartando A XRE Bicu M, tá? Que o pessoal pedia a sexta marcha Que o pessoal reclamava de motor que trincava Que o pessoal reclamava que vibrava Então sim Essa daqui é a versão 100% melhorada, tá? Então por isso que eu não peguei a XRE Bicu M Então já vou deixar claro aí pra vocês O motivo Beleza? Então descartada aí a XRE Bicu M Assim, já tive XRE Bicu M Não foi uma, não foi duas Foi mais A moto era muito boa Era muito da hora Mas assim Como eu tô falando pra vocês Essa daqui é a versão atualizada A Yamaha Vai ficar doido Os donos de Lander também vai ficar doido Mas é o seguinte Por que que eu não peguei a Lander? Família A Lander É uma moto que pra mim Tá na época da pré-história Sendo bem sincero O motor é o mesmo Família É o mesmo motor que usava na Phaser 2008 Vocês tem ideia que o motor nunca mudou A gente tá em 2024, mano? O motor é o mesmo E aí o pessoal cai naquela bobeira De que tipo assim Ah, o motor dura Então por isso que eles não trocam Família, isso não é desculpa, certo? Na oficina você vai ver mais Honda É claro, Honda vende mais Não tem como Honda vende mais Então você vai ver mais Honda E os donos de Yamaha Geralmente é mais cuidadoso, mano Sinceramente falando Os donos de Honda Já são a molecada Não tá nem aí Põe pra moer mesmo Põe pra chorar as motos As motos quebram Não tem jeito Mas se essas pessoas também Pegassem o Yamaha Ia quebrar da mesma forma, certo? Então assim Pra Yamaha Isso é só uma desculpa Ela engana Os clientes dela Vocês falam que a Honda Engana os clientes Mas a Yamaha Faz a mesma coisa Não trocar o motor Não colocar mais tecnologia Não colocar mais potência Com a desculpa De que dura mais Então por isso Que a gente não vai trocar Isso pra mim É uma enganação, família Não existe Entendeu? Não existe A Yamaha Tinha que trazer um motor melhor Pra Lander 250 Mais forte Com mais tecnologia Porque a moto Tá ultrapassada De motor Tá ultrapassada Mudou o visual O visual ficou mais legal Porém assim De motor Tá ultrapassada Painel Painel também Tá ultrapassado Painel Pior painel da categoria Não tem nem como É o pior painel da categoria Marca nada O negócio é um bagulho pequenininho Assim não dá pra enxergar Quase nada Então mano Desculpa família Não dá Não tem como Inaceitável isso Certo? Então assim Tem que pôr isso também Na conta Tá? E tem gente que não coloca Mano Então assim Pra mim a Yamaha Também engana o consumidor Mano Esse papinho de Ah não vou trocar o motor Mano esquece Já não compra o Lander Por isso Ah porque é mais barato Que Saara Saara aqui eu paguei 30 mil e oitocentos Família Foi o valor que eu paguei nela 30 mil reais e oitocentos Tá? Quanto que tá uma Lander aí na sua cidade? Quanto que tá uma Lander? 27 mil? 28? Desculpa Se for pra pagar 3 ou 2 mil reais mais caro Pra ter uma moto bem mais completa e mais forte Desculpa Eu pago mano Entendeu? Então por isso que eu não peguei Lander Já tive vontade de ter Lander Mas assim mano Fica sempre esperando né Tipo uma atualização da moto Que mude o motor e tal Mas mano é a mesma coisa Motor cansado Então uma pau até de 160 Às vezes Não dá mano Não dá Tá? Desculpa aí quem gosta de Amarra Quem gosta de Lander Uma moto legal Uma moto da hora é Mas tá ultrapassada tá? Então por isso que eu não peguei ela E o valor tá bem próximo aí De uma Saara Tá? Pelo menos aqui em São Paulo O valor tá bem próximo Viu? E por que que você não pegou Uma BMW 310 Tavares? Já tive uma 310 também E eu vou falar pra você É a mais completa É a mais top É a mais forte Tá? BMW não tem O que falar mano É sinal de qualidade Certo? E a 310 É foguete É canhão A moto é completa De tudo Tá? E o preço também É próximo O preço de uma 310 Agora que a BMW Aqui de São Paulo Tá fazendo Toda hora a promoção Fala que Tá por 34 mil reais 34 mil reais Existem rumores De que todas as revisões Tipo São na concessionária Não sei se é totalmente gratuito Não sei se todas as peças Já estão exclusas Geralmente o pessoal fala Aqui tá E tem garantia Aí também De 3 anos Acho que quando tá na garantia As revisões são gratuitas Se eu não me engano mano Se alguém souber mais aí Deixa nos comentários Mas eu já tive uma 310 É uma moto muito boa Muito top Anda demais Não tenho o que falar da moto Na estrada Boa demais Pra cidade Boa demais É um motor diferente Tá É um motor diferente Da Lander É um motor diferente Da Saara Da XRE Motor bem mais forte E eu gostei bastante Quando eu tive a minha Mas por que que eu não peguei De novo Uma nova Se o preço tá próximo Na Saara Eu paguei 30 mil 800 E uma 310 Tá 34 mil E alguma coisa Quase 35 vai Eu acho que assim Da categoria O preço dela ainda vale O que acontece O grande problema Da 310 É o seguinte São peças Que são muito caras É claro que você Não compra uma moto Pensando que vai cair Mas vamos A realidade Aqui O Brasil tem muito barbeiro Tanto quem anda de moto Quem anda de carro Quem anda de moto Tá ligado Tem que pilotar Por ele E pelos outros Quem tá dentro de um carro Tá mais seguro E às vezes Acaba fazendo a cagada Quem se prejudica É a moto Então assim Com as peças Muito caras Os valores Muito Acima Sabe Da realidade Por mais que a moto Esteja num preço Da hora Se você cai com a moto Você toma um prejuízo Muito grande Às vezes você não consegue Nem Vamos se dizer assim Arrumar a moto Entendeu Ela dá perca total E outra coisa É que o seguro Da BMW 310 Aqui em São Paulo Em outro lugar Pode ser que seja Mais barato E isso não interfira Isso não seja um motivo Mas assim Aqui em São Paulo O preço Do seguro Da BMW 310 É um absurdo Cara Tem alguns lugares Que chega a ser 10 mil reais De seguro Por ano Com 3 anos Você compra outra moto Onde já se viu Isso mano Onde já se viu Isso É impossível Assim é impossível Então esses dois pontos Negativos aí Da BMW 310 Que é as peças E no caso aí O valor de seguro A minha região Não é Esse valor Tão grande É caro Seguro Mas não é Todo esse valor Eu compraria Uma 310 Mas como a Saara Também era um lançamento Eu acabei pegando A Saara Certo Eu sou o criador De conteúdo E eu preciso Trazer conteúdo E Saara Era o conteúdo Do momento Então eu peguei A Saara Porém Estou gostando Demais da moto Achei uma moto Top Achei uma moto Que é legal Compensa O valor Que eu paguei Nela Vale a pena A moto é boa Na estrada É boa Na cidade Boa pra fazer Várias coisas Inclusive a gente Vai fazer Outra viagem Com ela Peça Compartilha Várias peças Da XRE E de outras motos Por isso que o pessoal Tá falando Que ela é uma X Tudo Mas tem várias Peças aqui Dela Que é da XRE Antiga Até acessórios Que você compra Que não é Original da Honda Serve nela Porque é nas mesmas Medidas da XRE Anterior A Bicu M Que foi de 2019 Até 2023 Então assim Comprei a Saara Entre a Lander E a BMW Ela tá no meio Termo ali XRE A anterior Eu descartei Porque saiu de linha Tem peça Pra todo lugar Depende do lugar O seguro É mais ou menos Não é caro Mas também Não é barato E assim Só fica atrás Da BMW Porque ela é Completona Acho que tá No mesmo nível Ali da BMW 310 Em questão De ser Completo Então Pra mim Valeu muito a pena Por isso Que eu escolhi ela Lander Infelizmente Só se a Yamaha Lançar Com um motor Novo Mais forte E mudar Aquele painel Cansado Também Aí a gente Pensa Fora isso Meu amigo Eu não vou ter Uma Lander Tão cedo Mas é isso aí Família Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E é bem uma Realidade Não é puxando Saco de Honda E Saara Não Porque igual Falei pra vocês A BMW É mais completa E é mais moto Mas é mostrando A realidade Aqui pra vocês Fechou? Gostou? Deixa o like Não gostou? Também deixa Do mesmo jeito Se inscreve aí No canal Pra ter mais vídeos E me segue No meu Instagram Lá eu posto tudo Primeiro Falo mal Falo bem Da Honda Não tenho patrocínio Com ninguém E é isso Tamo junto E até o próximo Vídeozão Família Vambora Vai ter muito vídeo Ainda de Saara Pra vocês E eu vou fazer Um teste Na 310 2023 2024 Se eu achar Uma Lander Também eu faço Um vídeo Pra vocês Aquilo sim É motor de moto MT-03 Tamo junto E até o próximo Vídeozão